Música 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 Opa! Esqueci de falar aí, combate entre Rafael Rafael Rafa Criala, Criçal Criçal P1 Música Música Chetrical Música 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 Olha o que eu tenho, só por favor, ele entrou lá na pressão, nosso IPTX aqui pra baixo que a defesa aqui, o cara... Viu o canto não, bicho? Sem nada que eu conheço, o canto é foda, viu, velho? A galera que se comba com essa área de vinho, vinha até com um cara bom, né? Oxe! O que você vê, velho? Essas são coisas que você fez no comentário! Eu não vou falar nada! Não vou falar nada! Pode ver! Morreu, não morreu? Morreu ali! Você morreu! Com o braço esticado, o gráfico aumenta! E aí E aí E aí